MÚSICA 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 mio Scipit Scipit E aí Eu gostaria de fazer isso para mim. Bem, eles fabricam a forma como vocês. CBNV??? Tinha, acaba eles飛ando. Eu fiz pouco. 100 anosal. Eu fiz, Bandeira me suram, Quando ele poz Ele esp recebe o povo Drogue Poravo Dejure Jesus Você Jesus Drogue E aí, o que é? E aí, o que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Nidhi Maan, não há nada de dizer, não há nada de dizer. Vishuvasat na lhe Nidhimongal akkapattro krom Akkapattro krom Paola Poisson Nidhimongal akkapattro krom Namal nidhimongal Vishuvasat na lhe Nidhimongal akkapattro krom Itulubarangasabai Innamundu velangavillai Orangilapolipayrpa Sollukradhu Being therefore Declared righteous by faith Nidhimongal Vishuvasat na lhe Nidhimongal akkapattro krom Kadavile enna pantaar Paralogathin nidhimondram The supreme court of heaven Paralogathin uchjan nidhimondram Aungarandhu Arikke evitrikkirathad Nam nidhimongal akkapattro krom Aungar declaration kuduttu Certificate kuduttu Inindha certificate Adhantro krom BAML Aungarandhapattro krom Nidhimongal akkapattro krom O que você está dizendo, Eu gostaria de dizer que eu vou fazer o que eu vou fazer. Ele é que ele não tem os imprimos. Ele é que me dará. Ele é um deslizamento. Ele é que eu estou. Ele é um deslizamento. Ele não tem os imprimos. Ele tem os imprimos. Ele é um deslizamento. Eu estou. Ele está! Amém... Amém. 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 E aí, você diz que... ...murtegrum... ...jagra em um... ...murtegrum... ...jagra em um... ...vai muito obrigado a gente... ...vai assi... ...vai comendo... ...companhe o que se trata... ...para como se fala em inglês... ...se trata de um... ...e... ...essão... ...e que se fala em inglês... A segunda coisa é irindo pelo inglês. Você fala que é a mais do conqueror. Eles falam mais do conqueror. A mais do conqueror na vida é claro. Mais do conqueror na vida é. Do conqueror na vida é? Você está a desירar. Você está a partir de cair. Você está a desíso a desíso a desirar. Você está feita a desirar para quem sair das pessoas. Como você está a causa? Veja, uma hora de ir lá. O que é isso? Então, está aqui no qual ele fez falar da questão. Não é que nem se esqueça. A área atualização está no chefe de Deus. Ele fez uma grande vontade de querercar. Ele fez muito Madonna e Moira. A Tiola. Ele fez uma mulher na cidade. O que todas as crianças vão fazer um homem... Ele fez um homem que falou. Ele fez um homem que veio para casa. Não é um homem que fez uma mulher. Ele fez um homem que fez uma mulher. Eu estava abriendo, quando eu estarei a sequer, eu saio que estou falando. Eu acabei de dar uma coisa na casa, ele estava a esquerda. Quem tiveru as pessoas sobre isso, ele era o più da perda. Ele era o mais que quer. Ele é um bonitore. Ele era um bonitore. Ele é um bonitore. Ele não era ninguém. Mas ele era quando. Eu não consegui fazer agora. Eu sou o senhor até a terra. E aí Eu não sei se que eu faço, eu não sei se que eu faço, eu não sei se que eu faço. Obrigado. Quê na caramba, não se avisa? O que a gente esta transformando as preacaksas? A forma de dizer que Paulo disse que ele não se abriu, que ele não se tornou. Ele se melhorou. E ele se tornou. Então ele conhece whoospéu. Quem é ele? A pessoa está em torno. Ele está começando, Paralôga me enra párkta pôdho. Christo vai káňngerudho pôlho káňngerudho. Dêvam Christo vai eppidhi káňngerára? Apoio ennei káňngerára? Naragam pádhálam me ennei eppidhi párkirudho. Christo vai jaiitthavarák káňngerudho. Pádhála te aadamakkinavarák káňngerudho. Apoio eittháan ennei yum káňngerudho. Entenderá? Entenderá? Apenas está a Christo vai me encerar. Pilli Shuniam brother, Mandiravadam brother. Andrew Jamo, Adam, Adik Freeman, Adik Freeman, Kashi議ta and Dr. Adik Freeman, ingang re-le vos. Justi sojour Tee vehelo bile Ou Follow God sealed in our feed? Helloonshala? Paralô lesa famous? Your father is famous. Parephosanły America Nliyor карaöla par gonna die star on your feed. E aí 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 E aí